Quando alguém te cancela, eles já chegam com o caixão, esperando que você deite e que aquilo prospere. Ou seja, eles vão ficar no seu velório até ver seu enterro. A certificação que as pessoas querem ter acerca da sua derrota é que só vão parar na hora do enterro. Agora você precisa aprender essa. Se o morto levantar, cancelou o velório. Então, se alguém acha que te abateu, fecha a boca e levanta desse caixão. Ninguém vai ficar no velório onde não tem morto. É só levantar e continuar naquilo que você acredita. Agora, se você aceitar o velório, só vão deixar você em paz depois que o coveiro te pôr em barco. Na hora que ele te vê lá, é o único jeito do hater ter um conforto. Então lembra disso. Pra cancelar um velório, é só levantar o morto. É necessário sempre acreditar que um sonho é possível. Que o céu é o limite e você, truta, é imbatível. Que o tempo ruim vai passar. É só uma fase que o sofrimento alimenta mais a sua coragem. Que a sua família precisa de você. Lá da lado se ganhar pra te apoiar, se perder. Falou do amor entre homem, filho e mulher. A única verdade universal que mantém a fé. Olha as crianças que é o futuro e esperança. Que ainda não conhece, não sente o que é ódio e ganância. Eu vejo o rico que teme perder a fortuna. Enquanto humano desempregado, viciado se afunda. Falo do enfermo, falo do são. Falo da rua aqui pra esse louco mundão. Que o caminho da cura pode ser a doença. Que o caminho do perdão às vezes é a sentença. Desavença, treta e falso união. A ambição como um véu que cega os irmãos. Que nem um carro guiado na estrada da vida. Sem farol no deserto das trevas perdidas. Eu fui orgia, ébio, louco, mas hoje ando sóbrio. Guardo o rebolvo enquanto você me fala em ódio. Eu vejo o corpo, a mente, a alma, o espírito. Ouço o repente o que diz lá no canto lírico. Falo do cérebro e do coração. Vejo egoísmo, preconceito de mão pra irmão. A vida não é problema, é batalha, desafio. Cada obstáculo é uma lição, eu abro um símbolo. É isso aí, você não pode parar. Esperar o tempo ruim, vir te abraçar. Acreditar que sonhar sempre é preciso. É o que mantém os irmãos vivos. Várias famílias, vários barracos. Uma mina grávida e o mano tá lá trancafiado. Ele sonha na direta com a liberdade. Ele sonha em um dia voltar pra rua longe da maldade. Na cidade grande é assim. Você espera tempo bom e o que vem é só tempo ruim. No esporte, no boxe ou no futebol. Alguém sonhando com a medalha, o seu lugar ao sol. Porém, fazer o que? Se o maluco não estudou. 500 anos de Brasil e o Brasil aqui nada mudou. Desesperou, aí, senado louco. Invadiu o mercado, farinhado, amado e mais um povo. Isso é reflexo da nossa atualidade. Esse é o espelho derradeiro da realidade. Não é areia, conversa, xavé. Porque o sonho de bares na quebrada é abrir um boteco. Ser empresário não dá, estudar nem pensar. Tem que trampar ou ripar, pros irmãos sustentar. Ser criminoso aqui é bem mais prático. Rápido, sádico, simplesmente esquema tático. Será instinto ou consciência? Viver entre o sonho e a merda da sobrevivência. Não tenha apego com aquilo que vai te ferrar. Não tenha apego com aquilo que vai amarrar uma bola de ferro em você. Porque seu nível de desapego vai aumentar seu nível de coragem. Seu nível de desapego vai fazer você aperdoar mais gente. Seu nível de desapego, se for igual o meu, você vai cuidar com as pessoas que você deixa entrar na sua vida. Porque como eu sou desapegado, eu também não deixo qualquer um entrar. Sacou? Como eu sou desapegado de tudo, eu também não deixo qualquer idiota chegar perto. E aí começa o amadurecimento, você cresce mais. É veterano! Conheci o paraíso e eu conheço o inferno. Vim Jesus de calça bege e o diabo vestido de terno. No mundo moderno, as pessoas não se falam. Ao contrário, se calam, se pisam, se traem, se matam, embaralham. As cartas da inveja e da traição. Copa, ouro e uma espada na mão. O que é bom é pra si e o que sobra é do outro. Que nem o sol que aquece, mas também apodrece o esgoto. É muito louco olhar as pessoas, a atitude do mal. Influencia, minoria boa. Morrer à toa, que mais? Matar à toa, que mais? Se presa à toa. Se esquivando entre noites de medo e horrores. Qual é a fita, a treta, a cena? A gente reza, foge e continua sempre os mesmos problemas. Mulher e dinheiro tá sempre envolvido. Paidade, ambição, munição pra criar inimigo. Desde o povo antigo foi sempre assim. Quem não se lembra que Abel foi morto por cair. Enfim, quero vencer, sem pilantrar com ninguém. Quero dinheiro sem pisar na cabeça de alguém. O certo é certo na guerra ou na paz. Se for um sonho, não me acorde nunca mais. Roleta russa, quanto custa engatilhar? Eu pago o dobro pra você e me acreditar. É isso aí, você não pode parar. Esperar o tempo, em vez de abraçar. Acreditar que sonhar sempre é preciso. É o que mantém os irmãos vivos. É o seguinte aí. Geralmente quando os problemas aparecem, a gente tá desprevenido, não é não? Errado. É você que perdeu o controle da situação, seu irmão. Perdeu a capacidade de controlar os desafios. Principalmente quando a gente foge das lições que a vida coloca na nossa frente. Você se acha, você se acha sempre incapaz de resolver. Você é a covarda, morou? O pensamento é força criadora, meu. O amanhã é ilusório. Porque ainda não existe. Hoje é real. É a realidade que você pode interferir. Mas a oportunidade de mudança tá no presente. Não espere o futuro mudar sua vida. Porque o futuro será a consequência do presente. Parasita hoje, um coitado amanhã. Corrida hoje, vitória amanhã. Nunca esqueça disso, irmão. Acreditar e sonhar. Ihhh! Manda os vintãs, malandrex! Ihhh! Vai, né? Manda os vintãs, vai, né?